Pessoal, não vai tirar de uma vez, né? Você tira com responsabilidade, né? Vamos dizer assim. A primeira batida, ele nunca fica 100%, ó, tá vendo? Sempre dá umas bolinhas. Quando você faz o chinelo, olha só, ele vai sobrar essa rebarba. Então, o que você vai ter que fazer, ó? E aí, depois, ainda você tem que vir com ferro de solda pra furar o buraco aqui, ó. Falei, o terceiro processo pra finalizar. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, da LHZ Máquinas. E vim mostrar aqui como fazer o transfer. Temos duas maneiras e eu vou te mostrar. E aí, você me diz, nos comentários, qual é a forma que você faz e qual é a forma que você acha correta, tá bom? Ó, eu tenho aqui o chinelo já cortado e o transfer, tá? E aqui, eu tenho a placa semi-cortada, né? A placa inteira. E depois, eu vou cortar o chinelo, tá? Vou explicar aqui pra vocês como que faz. Então, eu vou colocar, posicionar o primeiro transfer aqui somente do chinelo. Tá? Vou fazer um de cada vez pra não ter problema. Torno de 80 graus, 25 segundos, tá? 25 segundos, 180 graus. Pessoal, eu sempre priorizo bastante que você tem que entender o seu equipamento. Não que falar, ah, da LHZ é melhor, não. Entende o seu equipamento pra você colocar a temperatura certa. Pode ser que uma esquenta de alguma outra forma. Então, sempre entenda o seu trabalho, tá? Então, aqui tá o primeiro feito. Vamos para o segundo chinelo. Os mesmos 25 segundos. Ó, então o que nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou tirar. Tirar a primeira película. E eu vou fazer um vídeo também entre sublimação e transfer, tá? Então, acompanha aí, ó, todos os vídeos que nós trabalhamos. Ó, eu vou tirar aqui o primeiro, que é o chinelo já cortado. Pessoal, não vai tirar de uma vez, né? Você tira com responsabilidade, né? Vamos dizer assim. E aqui é a mesma coisa, ó. Sempre tem uma pontinha solta aqui, ó. Tá vendo? A primeira batida, ele nunca fica 100%, ó. Tá vendo? Sempre dá umas bolinhas. Aí, o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos vir de novo, tá? Eu acho que dá até pra... Vou aqui. E fazer os dois de uma vez. Aqui, cortei no mesmo. Dá um pouquinho mais de pressão. E vamos esperar os 25 segundos, tá? Aqui, o ideal é você fazer três vezes esse processo. Eu vou fazer esse processo aqui e vou cortar e depois volto pra cá de novo, tá? E mostrar pra vocês qual é a diferença um do outro. E você aí vai me falar qual é o melhor, tá? E aí, o que acontece, ó. No... Quando você faz o chinelo, olha só. Ele vai sobrar essa rebarba. Então, o que você vai ter que fazer, ó. Você vai ter que vir ou com a tesoura ou com uma lixa. Alguma coisa tirando essas rebarba. Tá vendo, ó. Isso aqui, modéstia à parte, é um saco fazer, viu? Eu vou pegar uma lixa ali pra nós fazer, calma aí. Com a tesoura não dá muito certo. Nós vamos vir com a lixa, ó. E vamos fazer o processo aqui, ó. Pessoal, eu não tenho muita paciência pra isso. Tem gente que faz dessa forma. Não sei o porquê, mas fazem, tá? Ó. E aí, depois, ainda você tem que vir com ferro de solda pra furar o buraco aqui, ó. Que o buraco não está furado. Então, tá feito. E aqui, o que nós vamos fazer, ó. Venho até aqui. Posicionei a faca, tá? Levei até lá. E fiz o corte. Pronto. Ó. E o que que acontece? Principalmente, o que nós estamos fazendo em sequência. Corte, você pode até esperar. Você pode ver que deu algumas enrugadas. O que que nós vamos fazer? Vamos levar até a máquina de novo. Como eu te falei, o terceiro processo. Pra finalizar. Levei. E fiz. E aqui, pessoal. Você vai ficar aqui o dia inteiro. Na minha humilde opinião. Olha lá, ó. Ainda tem esse buraquinho pra você furar. E é isso aí. Tá vendo? Até que ficou legal. Ficou bonito também. E aí, o trânser ficou dessa maneira. Olha só que bonito. E aí? Gostaram? E aqui eu vou vir de novo. E esperar. Então é isso aí. Você pode fazer dessa forma? Mais rápida? Sim. Você faz os dois de uma vez. De um processo só. Ou ele cortando as rebarbas. Ou já fazendo dessa forma em duas vezes. Aí você vai lá e corta ele. Tá bom? Então, esse outro vídeo nós vamos fazer. Mostrando a diferença de sublimação e trânser. Então acompanha nós. Ativa o sininho. Tem muita coisa bacana aí no canal. Tá bom? E é isso aí. No resultado final, se você fazer os dois processos, olha como fica. Fica bacana. Fica top. Então é isso aí, pessoal. Pra você que quer trabalhar no transfer, assista o vídeo. E eu vou fazer um vídeo completo. Passando todos os produtos pra você aprender. Tá bom? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri